Eu vi uma pesquisa da Universidade de Ediburgo, que traz um dado que talvez seja lógico, mas é interessante falar sobre ele. Pessoas que adicionam chefes e familiares no Facebook têm um estresse maior. E aí até uma questão meio evidente, né? O cara não se sente à vontade de colocar na sua rede social alguma coisa que possa trazer algum desentendimento com o seu chefia ou pode comprometer a sua vida profissional. E familiares, o cara coloca uma coisa que a mãe dele pode depois ir lá e dar o puxão de orelha. Será que o que nós colocamos nas redes sociais pode ser visto por todos? Ou será que elas fazem com que nós coloquemos quem somos de verdade e temos vergonha que as pessoas que nós respeitamos descubram? Coloque aí no meu blog, clique na descrição da sua postagem, você tem acesso a ele e uma reportagem sobre isso. Até mais!